Música Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não acertei quando o amor chegar Se eu olhar a dor de boca ao meu E o meu destino que está junto ao seu O meu vestido ania Eu desendei os mistérios do seu coração Se eu olhar a dor de boca ao meu E o meu destino que está junto ao seu O meu vestido ania Eu desendei os mistérios do seu coração Não há desfazes desse seu olhar E se feriar no meu coração Esse desejo de revelar E o assunto em festa Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não acertei quando o amor chegar Se eu olhar a dor de boca ao meu E o meu destino que está junto ao seu Eu desendei o meu vestido ania Eu desendei os mistérios do seu coração Eu desendei os mistérios do seu coração Eu desendei os mistérios do seu coração